Uma pesquisa aponta que 13 em cada 10 paulistanos tem apneia do sono, que é um distúrbio que causa parada momentânea da respiração ou uma respiração muito superficial durante o sono, resultando em roncos e um descanso pouco relaxante que não permite recuperar as energias. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Sandra Doria, que é médica do Instituto do Sono, responsável por essa pesquisa. Doria, muito bom dia, seja bem-vinda à Jovem Pan News, doutora Sônia. Doutora Sandra, desculpa. Eu quem agradeço, bom dia. Doutora Sandra, o estudo realizado pelo Instituto do Sono revela que 42% das pessoas roncam 3 vezes por semana ou até mais que isso. E segundo essa mesma pesquisa, 33% dos paulistanos sofrem com essa doença e o ronco também pode ser sintoma de condições que causam obstrução das vias aéreas. Mas eu gostaria que primeiro a senhora explicasse um pouquinho para a gente sobre o que é essa apneia obstrutiva do sono e quais são os males que ela pode causar. A apneia obstrutiva do sono nada mais é do que um estreitamento ou um fechamento da via aérea. Então, pensando na garganta, que é a região onde passa o ar, de repente há interrupções da passagem de ar. Consequentemente, não entrando ar, não entra oxigênio. E isso pode ocorrer ao longo de uma noite inteira, prejudicando órgãos nobres do nosso organismo. O ronco, ele pode ser só a ponta do iceberg, que é o barulho que faz com que o paciente, a pessoa, por incômodo que causa, procure ajuda. Mas na realidade, por trás disso, pode representar esse estreitamento da via aérea. O ronco é só o turbilionamento de ar, é o balanço de ar na região, causando barulho. Mas pode acontecer não só o balanço, como o estreitamento e o fechamento da via aérea. Consequentemente, não entra o oxigênio que deveria entrar e não chega o oxigênio que deveria chegar nos órgãos nobres, como o cérebro, como o coração, trazendo consequências de vida diária, como diminuição da memória, diminuição da libido, diminuição de desempenho sexual, diminuição da tensão, de foco. Em crianças pode dar irritabilidade, agressividade, sonolência, cansaço, fadiga, indisposição. Muitas vezes aquela pessoa é taxada como preguiçoso no trabalho. Na realidade, o que ele tem é um sono de má qualidade. Pode até dormir uma quantidade adequada, mas a qualidade de sono dele pode estar sendo prejudicada por essas interrupções recorrentes da respiração durante o sono. Está com a apneia do sono? Existe até um exame, né, que é a polisonografia, para descobrir se tem a apneia? Isso. O exame físico é importante desse paciente, para a gente entender se há alguma destrução da via aérea. Então, o paciente que tem um rompo, que faz barulho, ele precisa passar por um exame clínico adequado, por um médico do sono, por um especialista que cuida dessa área, para que a gente consiga avaliar o que está acontecendo. E, com isso, pedir um exame, que é o exame objetivo, que é o exame de polisonografia. O que é o exame de polisonografia? É um exame de noite inteira, no qual é possível avaliar várias variáveis eletrofisiológicas, como o rompo, como o eletroencefalograma, o batimento cardíaco, a saturação de oxigênio, o movimento tórico abdominal, o quanto que passa de ar pelo nariz e pela garganta. Então, com isso, a gente consegue entender o que acontece na noite de sono desse paciente, fazendo com que ele diagnostique se ele tem só rompo, se ele só faz barulho, ou se, além do barulho, ele tem obstrução da via aérea. Por isso que se chama apneia obstrutiva do sono. Esse exame, gostaria de saber onde é realizado e quais são os custos. Os planos de saúde cobrem esse tipo de exame ou não? Sim, sim. Ele é feito em laboratórios. O Instituto do Sono é uma grande referência de exames de sono. Tem mais de 80 leitos ao longo da noite para o paciente fazer o exame. Sim, é coberto por plano de saúde o exame de polisonografia. E o paciente vai se dedicar durante uma noite toda para diagnosticar o que está acontecendo com ele. Além das doenças dos problemas que a senhora falou no início, a apneia do sono aumenta também a probabilidade do paciente desenvolver doenças potencialmente letais? Sim, porque, como eu havia comentado, na medida que falta oxigenação para esse paciente, vários órgãos sofrem com isso. E não obrigatoriamente o paciente vai sentir de imediato. Então, muitas vezes ele vai sentir essa consequência ao longo dos anos. Mas que consequências podem ser essas? Infarto, arritmia, AVC, morte súbita, alteração metabólica, depressão. Então, até causas de doenças mentais estão associadas com alterações de sono, de dormir mal, de ter privação de sono de qualidade. Então, é muito importante que essa pessoa priorize isso na sua vida, que ela consiga colocar o sono como uma das metas de qualidade de vida ao longo dos seus dias de trabalho, de diversão. Parece que as pessoas não dão a real importância para o sono hoje em dia. Com essa vida tão estressante, fazendo tanta coisa, o sono acaba ficando em segundo plano, né, doutora? Isso. Então, tanto tempo de sono tem que ser priorizado. Você ter um adulto, precisa ter de 7 a 9 horas de sono por noite. Como precisa ser priorizado a qualidade? Às vezes o paciente dorme uma quantidade adequada. A quantidade adequada, mas a qualidade não é. Ele não faz a quantidade de sono profundo que ele precisaria. Ele fragmenta muito o sono, ele fica mais num sono superficial. Ele tem hipóxia, que é a falta de oxigenação. E isso a gente consegue verificar se tem ou não pelo exame de polisonografia. E qual a diferença entre a apneia e a hipopneia? Ambos os termos são estreitamentos da via aérea. Só que a hipopneia é um estreitamento que não chega a 90%. É de 30 a 90% de estreitamento da via aérea. E a apneia é quando existe o estreitamento de mais de 90%. Tanto um quanto o outro precisam durar 10 segundos para que seja dito que isso é um evento de apneia ou de hipopneia. E a somatória dele ao longo da noite, dividido pelo número de horas que o paciente dormiu, é um dos índices que a gente mais valoriza na polisonografia, que é o índice de apneia e hipopneia. Que até 5 por hora a gente considera normal. E 5 a 15 leve, de 15 a 30 moderada. E acima de 30 paradas respiratórias por hora é considerado um paciente com uma apneia obstrutiva do sono grave. que necessita de um tratamento para conseguir melhorar a qualidade de vida do seu convívio social, inclusive. Voltando a falar um pouquinho aí dos exames dessa polisonografia, como que funciona? A pessoa tem que dormir nesse local para fazer esse exame? Existem vários tipos de polisonografia, mas os dois principais, que são os exames mais completos, podem ser feitos ou em laboratório ou no domicílio do paciente. Então, o Instituto do Sono consegue fazer tanto em laboratório, quanto na casa do paciente, que o técnico se desloca para conseguir monitorizar o paciente com todas essas variáveis que eu já comentei, desde o crânio, da boca, do nariz, do tórax, do dedo, da perna. Então, são vários fios. E esse paciente vai ficar a noite inteira sendo monitorizado. Então, às vezes, muitos perguntam, mas eu vou conseguir fazer isso? Eu vou conseguir dormir com tanto fio? Sim, é possível. Lógico que você pode dormir um pouco menos ou um pouco pior do que o teu habitual, mas isso não vai interferir no quanto de vezes você para de respirar. Pode interferir no quanto você vai dormir, mas não tanto no quanto que você para de respirar. É um exame realmente padrão ouro. Existem exames mais simplificados, mas com menos informações para essa população que precisa desse exame. Muitas pessoas que têm esse problema de ronco usam um aparelho chamado CEPAP. Como que ele funciona? Então, pensando na fisiopatologia, no mecanismo dessa doença, que é o estreitamento da via aérea, o CEPAP é o padrão ouro de tratamento para essa doença, porque o que ele faz? É uma máscara menor do que a que a gente está acostumado hoje em dia a utilizar, uma máscara nasal, na grande maioria das vezes, que joga ar dentro da via aérea. Não é oxigênio. É um ar ambiente que é comprimido, que é enviado para o nosso nariz sob pressão, para que justamente aquilo que fechava não feche mais. Então, aquilo que fazia o estreitamento acontecer e, consequentemente, a falta de oxigenação, não ocorra mais. Então, o paciente vai dormir com essa máscara a qual leva uma pressão de ar que impede o fechamento da via aérea. Só vai adiantar se o paciente utilizar. Então, comparando com o óculos, eu só enxergo melhor se eu estou de óculos. Se eu tirar o óculos, eu continuo com a miopia. Então, o CEPAP, que é uma pressão positiva de ar na via aérea, só vai resolver se realmente o paciente tiver uma boa adesão. Ou seja, se ele utilizar de uma forma adequada, pelo número de horas adequado durante as noites. Vai viajar? Vai levar o equipamento. Vai no final de semana para algum lugar? Vai levar o equipamento. Quanto mais esse paciente utilizar, melhor vai ser a resposta que ele vai ter diurna pelo seu uso. E criança também pode ter apneia do sono? É normal uma criança roncar, por exemplo? Nunca é normal roncar. Nunca é normal roncar, inclusive na faixa etária pediátrica. Então, quem ronca e é criança, o mecanismo que gera esse ronco e potencialmente uma apneia é diferente do que no adulto. No adulto, é mais comum sexo masculino, obesidade e a idade serem os principais fatores de risco, sendo a obesidade o principal deles. Porque justamente fecha a via aérea. Já na criança, a causa mais importante de aumento de ronco e de apneia é o aumento da amígdala e da adenoide. São dois tecidos que crescem, um atrás do nariz, o outro aqui na via aérea, que justamente faz essa dificuldade acontecer de passar o ar. Então, diferentemente do que no adulto, que a gente vai pensar em outros tipos de abordagem cirúrgica, ou até o CEPAP, ou um aparelho introral, um fonoterapia, na criança, o tratamento mais comum de ser feito é a cirurgia de adenoide e de amígdala, que tem um critério específico para você pedir, não é qualquer rompo que você vai indicar essa cirurgia, precisa passar por um otorrinolaringologista para fazer esse diagnóstico, e se isso for indicado, realmente a criança tem uma qualidade de vida imensamente melhor, com um sono mais reparador, com menos agitação, muitas vezes com um quadro clínico que era de irritabilidade, agressividade, hiperatividade, sendo transformada para uma criança mais tranquila e mais calma. Então, no caso das crianças, essa cirurgia das amígdalas e da adenoide consegue resolver esse problema da apneia, do sono? Não em 100%, porque existem casos que são multifatoriais, pacientes que são obesos também, pacientes que têm alguma síndrome, que têm alguma alteração do esqueleto facial, com uma posição mais posteriorizada do queixo, então não é 100%, mas pacientes bem selecionados vão ter uma taxa muito alta de sucesso. Doutora, e tem gente que tem a síndrome da resistência das vias aéreas superiores. O que significa isso? Se a gente pensar na síndrome da resistência, ela viria como um passo antes da síndrome da apneia. Existe uma resistência da via aérea, existe uma dificuldade para passar o ar, mas esses eventos que estreitam a via aérea ainda não preenchem os critérios da apneia e da hipopneia que eu comentei anteriormente. Mas existe um estreitamento e esse estreitamento, ele é capaz de gerar um despertado. Então, é um paciente que tem estreitamentos não tão intensos do que o paciente que tem síndrome da apneia obstrutiva do sono, mas ele é um paciente que desperta muito, mesmo não lembrando, tá certo? Então, quando eu digo despertar, às vezes é um despertar eletroencefalográfico, que dá para ver pelo exame que ele está superficializando o sono, mas ele não percebe isso, tanto que os pacientes apneicos também não percebem que despertam muito, né? Mas então, voltando a falar da síndrome da resistência, ela é mais comum em mulher, mais comum em pessoas mais magras e é um estreitamento que não chega a fechar a via aérea, como acontece nos eventos de apneia e causa esse despertar. E o paciente fica com sonolência, fica com fadiga, com cansaço durante o dia e precisa ser tratado também. Muitas vezes é uma cirurgia otorrinolaringológica que é feita para conseguir o sucesso, ou é um aparelho introral, ou é um CEPAP, depende muito de cada caso, de cada paciente. O tratamento é muito individualizado, muito personalizado para cada pessoa. Muito bem, doutora Sandra Doria, que é médica do Instituto do Sono e responsável por essa pesquisa sobre a qualidade do sono. Muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos sobre essa apneia que causa tanta, diminui tanto a qualidade de vida das pessoas. Obrigada e um bom dia para a senhora. Imagina, bom dia, obrigada. Até mais.